Você fica confuso ao resolver aquelas expressões numéricas desse tamanho, aquelas gigantes que tomam a linha inteira do caderno? Não se preocupe, gente. Eu trouxe o nosso amigo Pacocha para ajudar você a relembrar esse conteúdo e arrasar na resolução das suas expressões. Então já aproveita para se inscrever no canal da Giz e deixa aquele joinha para a Giz e para o nosso amigo Pacocha, tá? E por falar no Pacocha, qual é a regra ao resolver uma expressão numérica na qual aparece a chave, esse símbolo aqui que é o colchete e esse aqui que é o parênteses? Você sabe qual é a ordem? Por isso, ele está aqui. Vai ser de acordo com a regra do Pacocha, tá? Então marca bem aí que você não esquece mais. Primeiro você deve resolver as operações que se encontram dentro dos parênteses por isso nós colocamos aqui o PÁ de parênteses. Depois você vai resolver as operações que se encontram dentro dos colchetes. Aí forma aqui o CO. E logo em seguida as operações que restaram dentro das chaves. Então aqui o CHAU. E aí nós temos então o Pacocha. Ok, aí é tranquilo. E aí Giz, ah, eu estou resolvendo uma operação lá dentro dos parênteses e aí eu me deparei com várias operações. O que eu devo fazer? Aí você deve olhar para essa outra regra aqui. Primeiro, quem é mais forte vai ser a divisão ou a multiplicação. Então sempre você vai procurar resolver a multiplicação ou a divisão. Mas qual que eu resolvo primeiro caso eu tenha as duas no mesmo parênteses ou já começando a expressão? Você vai resolver a divisão ou a multiplicação na ordem da leitura. Na ordem em que elas vão aparecendo para você, tá? Aí efetuado a multiplicação ou a divisão, você se depara com a adição e subtração. Qual é que você resolve primeiro? A que está na sua frente. É como se você estivesse andando assim enfrentando o inimigo lá no joguinho, não é? Você vai lutando com quem vai aparecendo. Então entra a adição e a subtração, quem aparece primeiro, assim como aqui, tá bom? Agora, caso você tenha uma multiplicação e uma adição, quem é mais forte, quem que vence a luta? A multiplicação. Se for uma multiplicação e uma subtração? A multiplicação. Se for uma divisão e a adição? A divisão. E se for a divisão e a subtração? A divisão. Ok? Marcou bem? Então lembra do joguinho quando você vai enfrentando os carinha lá que vêm para você lutar. Sempre você vai lutando e de acordo com a ordem de leitura. Se for divisão ou multiplicação e adição ou subtração. Ok? Então vamos começar a fazer, né? Olha o tamanho da expressão que eu trouxe. Bem grande, né? Onde é que eu vou começar a resolver mesmo? Vamos ver se você prestou atenção no que eu falei. Lá nos parênteses. Então, gente, como eu gosto de fazer bem detalhado, para que você possa entender, eu vou copiar todos esses números aqui e operações até eu chegar nesse parênteses aqui, tá? Então vou copiando aquilo que eu não vou usar agora. 12 mais, abre chaves, 11 vezes. Ah, gente, uma outra observação que eu tenho. Você viu aqui que na regrinha eu coloquei o vezes como x, né? E a divisão com as duas bolinhas e a barrinha no meio, tá? Mas tem material didático que já traz a multiplicação como um pontinho assim e a divisão como dois pontinhos assim. Então já marca também porque é provável que se você está no quinto ou no sexto ano, já deve estar mudando. Então você deixa de fazer assim e você passa a fazer a multiplicação assim e a divisão assim, tá bom? Então continuando aqui, vamos copiar o colchete. 56 metros. Cheguei no meu objetivo, né? Então como se fosse joguinho, ó, vou passando, passando, passando. Cheguei no meu objetivo. Agora aqui dentro dos parênteses eu tenho quantas operações? Duas. Eu tenho a subtração e a divisão. Como é que eu faço primeiro mesmo? Entre subtração e divisão? A divisão. Então quer dizer que eu preciso copiar aqui o 20 menos. Aí eu vou efetuar a divisão. 10 dividido por 2. E toma cuidado que tem muito aluno que faz assim, ó. Faz 20 menos 10 primeiro, aí o resultado eu divido por 2. Aí vai errar, né, gente? Não prestou atenção na regra. Então aqui 10 dividido por 2 são 5, tá? E aí eu continuo copiando porque eu vou resolver o que restou dentro dos parênteses na outra linha. Aí menos 5, fecho chave igual. Vamos lá agora, de novo. Vou copiando tudo que eu não estou utilizando até chegar aqui nos parênteses. E aqui dentro dos parênteses? Sobrou a operação de subtração. Aí só tem ela, então eu faço ela. 20 menos 5 são 15. Aí, vezes 3, fecho o colchete, menos 5, fecho a chave, igual. Tá vendo que tá afinando a expressão até chegar uma hora que vai tá um resultadinho só. Agora, vamos lá. Vai ficar aqui agora 12 mais. Copio tudo de novo. Vai ficar agora 56. Ah, detalhe, gente. Cheguei nos colchetes. Eu não fiz a observação pra você. Cheguei nos colchetes. Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Quem é que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então, por isso que já automaticamente eu fui copiando aqui, né? Eu já olhei ali, ó. Subtração e multiplicação. Vamos fazer a multiplicação primeiro. E aí eu faço 15 vezes 3. E 15 vezes 3 são 45. Aí, fecho o colchete, menos 5, fecho a chave. Certo? E aí, o que eu faço agora? Continua. Copia. Mas você tá falando aí assim, Ô, Giz, mas eu prefiro fazer sem ficar copiando, repetindo. Eu posso? Pode. Depois que você pega a habilidade em resolver as expressões numéricas, você vai criar a sua própria estratégia, né? E aí vai dar tudo certo. Mas no começo, agora que você tá aprendendo ou tá relembrando, faz esse passo a passo igual eu tô fazendo aqui. Aí você não corre o risco de errar. Porque já pensou se você erra uma continha aqui no meio do caminho e faz tudo o resto? Aí vai errar. Então, tem que fazer com cuidado. Agora aqui, vamos lá. Mais 11 vezes. Dentro dos colchetes sobrou só a subtração. Então, eu vou fazer 56, tira 45. De 56 eu tiro 45, fica 11, né? Aí, menos 5, fecho a chave, igual. Agora, vou pra dentro das chaves. A operação que se encontra dentro da chave. Eu tenho a multiplicação e a subtração. Vou primeiro na multiplicação. Então, aqui vai ficar 12 mais... Eu faço, então, a multiplicação de 11 vezes 11. 11 vezes 11 são 121. Ah, mas como que eu sei que são 121? Ó, cálculo mental. Mas e se você não faz cálculo mental? Você vai fazer a sua continha auxiliar aí no caderno, ó. 11 vezes 11, ó. Aí vai ser 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1, ó. Vai ficar 1, 2 e 1, ó. 121, tá? Aí, eu faço aqui menos 5 e fecho. E aí, pra acabar, o que eu vou fazer? Dentro da chave. Então, dentro da chave... Então, agora vai ficar 12 mais... Vamos fazer a operação de dentro das chaves. Que é 121 tira 5. 121 tira 5 são 116. Igual. E, finalmente, eu vou conseguir encontrar o resultado da nossa expressão. Eu vou fazer 12 mais 116. E 12 mais 116, nós vamos, ó, fazer uma flechinha aqui pra pôr o resultado, tá? Vai ser igual a 128. E, então, esse é o resultado da nossa expressão numérica. Viu como é fácil quando eu presto atenção nas regras, né, do Pacocha e na regra das operações. Então, marca bem essa expressão pra você poder praticar. Porque não adianta, gente. Você só assistir a aula, olhar, agir resolvendo aqui. E você aí, não praticar, não vai adiantar. Então, pega, copia a expressão aí. E você vai resolvendo e, depois, você confere com a minha resolução. Pra ver se você conseguiu entender. Combinado? Ó, aproveita aí e deixa o joinha pra gente, pra aula de hoje, pro Pacocha, tá? E se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!